O que torna um lugar especial? Uma pergunta com muitas respostas, resumidas nesta pequena jornada, onde eu convido você a conhecer um pouco mais sobre a história da Plaeng. E descobrir como cada detalhe dos empreendimentos é pensado para que seus projetos sejam únicos, surpreendendo moradores, ao mesmo tempo em que enriquecem a paisagem urbana das cidades onde estão inseridos. Um cuidado que começa na arquitetura, com traços contemporâneos e elegantes. E chega até os pequenos detalhes dos projetos de interiores, criados para que os moradores tenham acesso a ambientes que oferecem comodidade e conforto, sempre com um toque de sofisticação. Criar espaços que inspiram pela elegância faz parte do DNA da Plaeng, uma característica que consolidou a marca como uma referência no mercado de alto padrão em todas as cidades em que a construtora está presente. Cada projeto da Plaeng traz um conceito, uma ideia central que integra as escolhas arquitetônicas. Nas áreas de lazer, a fidelidade ao que foi projetado e a curadoria de imobiliário são dois grandes diferenciais da empresa, que surpreendem seus clientes ao apresentar espaços que superam a expectativa criada no momento de compra. O design autoral e as peças criadas sob medida para os projetos são algumas formas de trazer exclusividade a belíssimos espaços. Além disso, a assinatura de escritórios de arquitetura e paisagismo com atuação e reconhecimento nacional e internacional é outra forma de gerar valor para ambientes, trazendo sofisticação para o dia a dia dos moradores. A proposta da Plaeng vai muito além da entrega de projetos surpreendentes. Com sólida atuação, a construtora tem se destacado ao assumir compromissos a longo prazo, com o desenvolvimento das nove cidades em que está presente no Brasil e no Chile. São mais de 54 anos de história e de construção de raízes em cada um dos lugares que recebeu a construtora. A escolha da cidade e do bairro para o lançamento dos primeiros empreendimentos da Plaeng no estado de São Paulo envolveu um grande estudo, onde a cidade de Campinas e o bairro Cambuí se destacaram. A tranquilidade e o charme das ruas arborizadas impressionaram diretores de novos negócios, que entenderam que aqui seria o lugar perfeito para construir uma história de muito valor, pautada no respeito e pela identidade forte do Cambuí. A partir desta decisão, a empresa vem entregando projetos criados com uma estética contemporânea, trazendo um novo movimento e beleza ao nosso charmoso bairro. Os lançamentos no Cambuí marcaram o início da atuação da Plaeng em terras paulistanas. Hoje, a empresa está presente também na capital, onde se destacou com o lançamento de um belíssimo projeto em Moema. Neste cenário de crescimento e prosperidade da empresa, o Essential chega para consolidar a proposta da Plaeng de deixar o Cambuí ainda mais bonito e moderno, integrando uma série de lançamentos da construtora em um dos bairros mais valorizados de Campinas. Com uma linha arquitetônica moderna e atemporal, o Essential traz a assinatura da SHM Arquitetura, que desde o primeiro lançamento da Plaeng na cidade participa dos projetos. A parceria com o importante escritório de Campinas foi o caminho escolhido para concretizar a proposta da Plaeng, de criar vínculos duradouros. Além da SHM Arquitetura, o Essential traz um sofisticado projeto de interiores, assinado pela Bore Arquitetos, que há mais de 30 anos assina projetos do grupo Plaeng, e projeto de paisagismo assinado pelo escritório Tellini Vontobio Arquitetura, que se destaca nacionalmente com propostas sofisticadas e atemporais. Essential Open House Conheça os detalhes que tornam o Plaeng único.